Ó, vou tirar aquela outra carroça, rapaziada. Meu Deus do céu, olha isso, mano. A carroça voou muito longe, meu Deus, véi. E fala aí, rapaziada, eu sou o Inkas e, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje a gente tá aqui com um jogo um pouco diferente, rapaziada. Hoje a gente tá aqui, então, no Red Dead Redemption 2, porque a gente vai jogar ele de um jeito diferente. A gente vai jogar aqui com alguns mods, porque é muito da hora, mano. Como o Red Dead já é um jogo um pouco antigo, rapaziada, não vale a pena de fazer uma história e tal. E aí eu pensei em trazer ele de um jeito diferente, que é o Red Dead Redemption 2 com mods pra vocês. Porque recentemente aí ele saiu pra computador, né? E como vocês já sabem, mano, pra computador os jogos aí são todos diferentes. Sempre tem aquelas doideiras, né, modificações e tal. Daqui a pouco tem até o Bob Esponja, mano, andando aí pelo mapa do Red Dead. E eu baixei um trainer aqui muito legal, que tem algumas coisas que dá pra gente fazer uma zoeira muito legal também. Então já não esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo nesse vídeo, de se inscrever aí embaixo no canal se ainda não for inscrito. E também, se você já for inscrito, mano, clica no sininho e coloca pra receber todas as notificações, porque isso aí é muito importante. E minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, mano, pra quem quiser seguir lá pra manter um contato mais próximo. Se você quer comprar o Red Dead Redemption 2 e quer ter um desconto, mano, além de me ajudar demais, eu vou deixar o link pra compra dele na Epic Store aqui embaixo. É só você comprar pelo meu link que você ganha um descontinho. E também me ajuda demais na compra do jogo. Então aproveita esse Black Friday aí pra comprar e vamos aqui jogar o Red Dead com mods, mano. Beleza, rapaziada, eu vou só, antes de tudo, mano, eu vou sair aqui do acampamento, porque eu tenho certeza que se a gente usar esse mod aqui dentro, ele vai ficar todo bugado. E tá tendo uma baita de uma treta aqui também, mano. Você é louco, vamos dar o fora daqui. Ah, mano, os caras me expulsaram do cavalo só porque eu peguei ele aqui no meio, sério, velho. Beleza, rapaziada, eu vou seguir aqui então na direção de Violentiles, mano. E olha só, eu vou dar um spoiler pra vocês desse mod que a gente pegou. Eu vou mudar o tamanho do nosso player, mano. A gente tá aqui então jogando com Arthur Morgan, ele tá no tamanho normal dele. E agora eu vou aumentar, mano, pra 1.25, ele já cresceu um pouquinho. Só que dá pra gente aumentar ele até 5 vezes mais. Eu vou colocar aqui então, ó, 1.5, ele já fica bem grandão. 1.75, duas vezes o tamanho dele. E até o máximo de 5 vezes, mano. Olha o tamanho disso. O cabelo dele tá até bugado, mano. Tá voando ali com o vento, velho. Ficou todo bugadão. E ele também fica todo bugado. Aqui a gente mal consegue controlar ele, mano. Sei lá por quê. Ele meio que buga por dentro das árvores. Será que se a gente agachar, a gente consegue? Olha lá, o Arthur Morgan ficou bugadão, mano. Na árvore, que é isso, velho. Ele tá preso entre as árvores, rapaziada. Ele não consegue sair. A gente ficou preso aqui no meio da floresta, mano. Vou ter que voltar ele pro tamanho normal. Aí a gente sai do meio das árvores. A gente tem que ir pro lugar aberto pra deixar ele gigante, né? Senão ele vai ficar travado no meio de tudo, mano. Nossa, rapaziada. Só agora que eu vi que dá pra gente deixar ele até 20 vezes maior. Meu Deus do céu, mano. Essa câmera aqui nem suporta olhar ele nesse tamanho 20 vezes maior. Que é isso, velho. Vamos ver como é que ele tá, mano. Aqui no modo de foto. Meu Deus do céu. Porque deu uma bugada ali que a gente não consegue nem ver a câmera do boneco, mano. Olha isso, rapaziada. Beleza. A gente tá conseguindo sair um pouco aqui de perto dele. Ou não, mano. Até a câmera aqui buga, velho. Que bizarro. Mano, olha o tamanho das armas na mãozinha do Arthur Morgan gigante. Fica bizarro. Vamos tentar roubar o tiozinho da carroça, mano. Será que ele vai reagir? Vou chamar ele ali, ó. Mandar ele parar. Ele parou a carrocinha. Boa. Vamos agora anunciar o assalto aqui pra ele. Vou roubar, mano. Ixi, ele sacou da arma. Tiozinho sacou da arma. A gente teve que atirar, rapaziada. Eu ainda tô aqui com a munição que bota fogo. É a munição incendiária. Isso é doido, mano. E esse mod tá até travando o meu PC, velho. Agora a polícia tá vindo atrás da gente, mano. Vamos ver qual que vai ser a reação deles quando eles verem o Arthur Morgan gigante, né? Com as suas pistolinhas minúsculas na mão, mano. Eu vou chamar o nosso cavalo, rapaziada. Como será que a gente fica gigante montado no cavalo, mano? Vamos esperar ele chegar pra gente ver como que vai ficar isso, mano. Nosso cavalinho tá vindo aqui, ó. Nosso cavalinho chegou. Vou montar nele, mano. Vamos apertar aqui, então, o botão pra montar. Meu Deus do céu, rapaziada. Na hora que a gente foi montar no cavalo, chegou a polícia e tá travando tudo, velho. Acho que meu PC não tava pronto pra carregar o Arthur Morgan três vezes maior, mano. A polícia chegou aqui, então, metendo bala no Arthur Morgan. A gente vai ter que meter bala neles, mano. Vamos deixar eles matarem a gente. Vou usar o olho da morte aqui. Ó o outro ali, ó. Só sobrou aquele ali. Esse aí foi pra vala, mano. E olha lá, rapaziada. Tem um cavalinho sofrendo aqui. A gente acabou acertando ele sem querer, né? Coitado. Eu vou acabar com o seu sofrimento, amigo. Era melhor do que você ficar aí no chão sofrendo, né? Bom, rapaziada. Vamos testar de novo aqui, então. Agora que a polícia acabou. Vamos montar no nosso cavalinho e ver o que acontece. Meu Deus do céu, mano. Parece que ele tá esganando o cavalo ali, rapaziada. Ele montou aqui e tudo ok, né? Será que ele anda normal? Qual será que vai ser a reação desses populares aqui? Ixi, eles vão querer atirar na gente, mano. Eles vão querer vingança. Então vamos usar o olho da morte neles aqui, né? O gigante aqui não perdoa não, mano. Ih, rapaziada. Olha lá, a testemunha, mano. A testemunha viu o gigante aqui, então, matando os caras. Vamos atrás da testemunha, velho. Eu vou no modo primeira pessoa. Ah, não, você não vai me denunciar, não, mano. Meu Deus, como é que dirige aqui, rapaziada? Tá tudo bugado. Eu não sei nem pra onde a gente tá indo, mano. A testemunha tá lá na frente ainda. A gente vai ter que alcançar ela. Larguei o cavalo, mano. Vou usar. Nossa, eu não consigo nem ver onde a gente tá atirando, velho. Meu Deus, a testemunha vai fugir, rapaziada. Não acredito. O gigante aqui não foi páreo pra ela, não, mano. Eu acho que tá tão difícil ser gigante que o Arthur Morgan nem consegue correr, mano. Ele só tá andando aqui normal. Nem correr, ele aguenta mais. Vamos montar no cavalinho de novo, mano. Olha essa cena que bizarra, rapaziada. Bom, agora sim a gente consegue sair no caminho da cidade. Vamos ver qual que vai ser a reação do povo lá de Valentine quando eles verem, né, que tem um gigante chegando lá de cavalo, mano. E olha isso, rapaziada. O cabelo dele fica simplesmente muito bugado, mano. Tá tudo voando. Tá aparecendo, sei lá, velho, que ele tomou um choque. Olha isso aqui, mano. O cavalo tá meio que empinando, velho. Sei lá, o cavalo ficou meio bugadão também. Olha. Tá dando uns pulinhos. Nossa senhora, caiu. Acho que ele não tá aguentando o peso da Arthur Morgan gigante, né? E olha lá, rapaziada. A gente chegou aqui em Valentine. E o maninho vai tentar atirar na gente, velho. Que é isso? E a polícia tá ali e não vai fazer nada, mano. A polícia vai prender ele, eu achei, mano. O cara tentou atirar no gigante que chegou aqui na cidade. E a polícia vai prender, será? Não, velho. Nem ligou o que ele tava fazendo, velho. E eles tão pedindo pra gente não se mexer, rapaziada. Infelizmente, então, o gigante vai ter que se vingar, né? Ah, mano, meu jogo travou. Sério que esses mods tão bugando tudo no meu PC, velho? Que raiva. Vou ter que abrir o jogo de novo. E olha aí, rapaziada. Vamos ver o que o pessoal acha, mano. Vou conversar aqui, então, com o pessoal. O maluco ficou puto, mano. Você é louco? O maluco saiu correndo, velho. Acho que ele ficou com medo aqui do nosso gigante, né? Vamos falar com esse aqui, mano. Vou chamar ele aqui. Olha lá, esse aqui parou, mano. Esse aqui parou. Eu vou dispensar, mano. Coitado. Vou roubar esse tiozinho aqui, não. Vamos pegar aqui as duas pistolas, rapaziada. E vamos tentar roubar as pessoas. Mano, vou ter que botar em primeira câmera, senão não dá pra ver nada. Vou roubar esse maninho aqui, ó. Passa o que você tem pra cá, velho. Passa logo, senão eu vou te matar, doido. Vai, passa. Beleza, me passou o dinheiro dele. Eu vou ameaçar de novo. E vou matar, velho. Tô nem aí, mano. Vai pra vala, coitado. Eita, prelo. O pessoal aqui ficou puto, mano. O pessoal não gosta de ver roubo aqui em Valentine, não, né? O pessoal já começou a se vingar, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Vamos matar, velho. O pessoal ficou muito puto aqui com a gente, mano. Vamos usar aqui, então, o nosso olho da morte neles. Vamos eliminar todos de uma vez, né? Esse poderzinho aqui é muito bom, velho. Isso é doido. Os caras nem resistem. Olha isso. Só marcar aqui. E bala, mano. E olha isso, rapaziada. Não para de aparecer gente de todos os lados, mano. Não sei se isso aqui é policial, o que é. Só sei que o pessoal ficou muito bravo com a gente, mano. Que a gente tava matando os caras aqui, né? Olha isso, mano. A rapaziada aqui é muito puta. Eu vou matar todo mundo que der pra gente matar com o ensino da morte aqui, mano. Olha isso. O tiro já vai certeiro nos maninhos. Será que a gente consegue subir no telhado, mano? Já que a gente tá gigante? Não, né? Ele não consegue se debruçar no telhado. Já tá travando tudo de novo, mano. Não é capaz do jogo crashar outra vez. Porque esse modzinho aqui tá pesado, hein? Não dá pra gente... Ou dá? Não. Deu, mano. Ele subiu no telhado. What the fuck, véi? Ele conseguiu subir com um pulinho só, rapaziada. Nesse outro aqui, acho que ele não sobe não, né? Vamos melhorar isso um pouco mais, rapaziada. Eu vou botar aqui, então, a munição explosiva, mano. Vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que não exploda o meu computador quando a gente atirar. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. O maninho ali saiu voando. O outro saiu voando também junto com o cavalinho dele, coitado. Olha esse popular aqui, ó. Tá correndo ali, mano, com medo do gigante. Tomou só uma bala aqui. Isso é louco, véi. Voou. Aquele ali também vai voar, ó. Meu Deus do céu. Coitado dos caras, véi. Olha o pessoal vindo de cavalo aqui. Também voou, mano. O maluco do cavalo voa lá pra cima, rapaziada. Vou atirar naqueles ali que estão longe, ó. Meu Deus. Essas explosões aqui são pesadas, hein, mano. Vamos testar agora, rapaziada, essa outra munição que chama super explosiva, mano. Essa aqui parece ser boa. Será que a gente consegue encontrar alguém aqui na cidade, mano? Vamos procurar. Tem um pessoalzinho da carroça aqui, ó. E aí, amigo? Vou roubar ele, mano. Antes da gente matar ele aqui, então, eu vou roubar. Dá seu dinheiro agora, mano. Tá falando que não tem nada. Pedir de uma vez. Vamos ameaçar, véi. Até o cara passar. Beleza. Me passou o dinheiro dele. Agora ele vai sair correndo. Vai tomar um tiro com a munição super explosiva, véi. Ele xingou a gente ainda? Meu Deus do céu, rapaziada. Até o cavalo que tava aqui na frente caiu, mano. Essa aqui é explosiva mesmo. Vou atirar naquela carroça ali? Meu Deus. Cadê? What the fuck? A carroça foi parar lá no fundo, mano. A gente atirou aqui onde tá o cavalo. A carroça foi parar lá no fundo com a força da explosão, mano. Meu Deus. Ó, vou atirar naquela outra carroça, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. A carroça voou muito longe. Meu Deus, véi. E, ó, o maninho aqui tá meio ferido, véi. Ele ia querer treta, mas agora não quer mais. Eu vou fazer só esse tiozinho voar, rapaziada. Vamos ver se ele vai voar muito longe? Meu Deus do céu. Até o nosso Arthur Morgan gigante agora voou, mano. Olha isso. Caiu na lama aqui. Será que a gente consegue fazer ele voar atirando pra baixo, mano? Vou atirar aqui pro chão. Meu Deus do céu, mano. Saiu voando muito alto. Essa aqui vai voar, ó. Atirei bem na frente dela. Meu Deus do céu. O maninho deu até pirueta no ar. Bom, mas é isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece, mano, de deixar aquele seu like. De se inscrever aí embaixo no canal, que também é muito importante. E não esquece, mano, se você já é inscrito, ativa o sininho aí embaixo, que também é muito importante. Coloca pra receber todas as notificações, que assim você vai receber todos os vídeos novos que saem aqui no canal. Se vocês querem mais vídeos de Red Dead 2 com mod, não esquece de comentar aí embaixo o que quer. E também, quanto mais like tiver, mais eu vou trazer mais vídeos desse tipo. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui! E aí 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 E aí